Vem aqui para o Palmeiras, Palmeiras Internacional, que eu lembro muito bem do Tato, do Kika. É verdade, o Godoy. Não, tudo bem. Kika, que fez o gol, 2x0, campeão. O Palmeiras do Abel Ferreira, o que você enxerga para tudo aí? Porque eles vão ganhar tudo, né? Porque eles vão ganhar tudo. O Palmeiras continua irritante, né? Eu vi o primeiro jogo do Palmeiras. Parece que eles vão perder, mas eles ganham. Se não ganham, empata. Eu não dou a impressão que vai perder, ou ganha ou empata. O Palmeiras não perde, cara. Isso continua irritante. Vai ser assim durante o Campeonato Paulista, durante a temporada. Para você, Pedro Ramiro, enfrenta hoje... Que horas? 9h30, não é? 9h30 no Allianz Parque e também o Corinthians de Nova Velho e Júnior. É o primeiro reencontro do Palmeiras com a torcida nessa temporada. Eu acho que tem tudo para ser um... Conto do Abel, né? É, é verdade. O grande gol do Palmeiras nessa temporada foi manter o Abel. É um fato, porque... Do Brasil, fala a verdade. É verdade, acho que a maior contratação do Brasil nessa temporada... Foi a permanência do Abel mais um ano. Foi a permanência do Abel. O Palmeiras foi... Porque ajudou o Palmeiras e atrapalhou todos os rivais, né? Os rivais, obviamente, ficaram chateados com essa notícia. Mas é um Palmeiras que tem tudo para manter a sequência que tem conseguido e conquistar mais títulos esse ano. Quando alguém é melhor que o Palmeiras, como o nome horizontino foi, empate o jogo. Então o Palmeiras, como o Seredo falou, é irritante. A Inter perdeu o primeiro jogo em casa para o Português de 3x2. É, hoje eu acho que vai ser um 5x0. Ô, louco. Eu acho que vai ser um 5x0. Mas o Campeonato Paulista é mais duro, Souza. Eu acho que a Inter pode... Pode não? Pode, pô. Então vamos lá. Palmeiras e a Inter, quanto vai ser, Souza? 5x0. Para você, Pedro Ramiro? 2x0, Paulo. Para você, Sereto? 2x1. Para mim, 2x1 para a Inter. Para mim, 2x1 para a Inter.